O Homem-no estava preso, o Homem-no se libertou O Homem-no está aqui, o Homem-no te faz tão mal Porque tanto o seu bloco, como o Homem-no Teria medo da liberdade onde quebra seus próprios campos Prego voluntário em armadilhas culturais Engençado no passado, com força reacional O Homem-no assaltou o banco, o Homem-no perdeu a razão O Homem-no matou o Homem-dranco, mas acertou o vestido e a moral Ele vai destruir o que foi construído Mas se enxergar, acendei o Homem-no é de mão Veja-se orgulhar de seu futuro promissor Veja de vazio o teu vazio interior O Homem-no subiu ao banco e fez o que você não quis O Homem-no não te tocou, mas você se sentiu invadido Ele pode te ver, mas você não O Homem-no rasgou a Bíblia Medo não sendo religião Porque ele vem, você é bom Que só se me ignore